Do município de Codó, doutor Mário Braga. Doutor, a respeito de vacinação, a gente acaba de saber que Codó, né, dos seis municípios, Codó é um dos três que conseguiu vacinar já mais de 70% e por isso vai ganhar uma dose extra aí até da vacina da AstraZeneca. Nos explique sobre isso, por favor, doutor. É justamente isso. Graças a Deus nós conseguimos fazer mais de 70% da vacinação, registrar de forma transparente, de forma eficiente no município e, consequentemente, qual é, como se diz, o bônus disso tudo? É que já hoje, hoje às 15h30, né, às 3h30 da tarde, nós vamos estar chegando via, pelo avião, a segunda dose do primeiro lote que nós recebemos da Caramavac, assim como estamos recebendo em torno de 615 doses da vacina de Oxford, da AstraZeneca. Então, isso é reflexo de um trabalho contínuo que nós fizemos, um trabalho de monitorização e uma força-tarefa para vacinar as pessoas do nosso município dentro daquele critério, né, de avaliação dentro do nosso calendário municipal. Secretário, e com a chegada da vacina da AstraZeneca, como é que vocês vão se... Qual é a dinâmica agora, né? Tipo assim, vai ter a segunda dose com a Coronavac e essa AstraZeneca, o que que se vai fazer com ela? Aí vai ter a primeira dose da AstraZeneca, que é a de Oxford. Então, as pessoas que foram vacinadas pela Coronavac, com essa nova remessa que está chegando da Coronavac e que é da China, serão vacinadas. As pessoas dentro daquele calendário previamente que foi pré-estabelecido. E, obviamente, as pessoas que não foram vacinadas, vai agora receber a primeira dose da vacina de Oxford. Ou seja, nós iremos fazer a segunda dose da Coronavac e a primeira dose da vacina de Oxford. Com a de Oxford, quem será beneficiado? Para quem será direcionado agora? Nós temos um calendário. O calendário segue aquele padrão que nós tínhamos já definido previamente, que são, por exemplo, alguns profissionais de saúde também, né? Que estão em frente que não puderam ser vacinados e, consequentemente, também os pacientes idosos.